O fazendeiro guia seus bois no plantio. Na ausência de combustível, a tração sem motor mobiliza Cuba. Os animais preparam a terra para o cultivo de tabaco. O processo, que começou em setembro e se estende até fevereiro, vai ser todo feito por bichos de carga em vez de máquinas. As sanções que os Estados Unidos aplicam contra os petroleiros em viagem para Cuba obrigaram o país a operar em setembro com 30% do combustível necessário e 60% em outubro. Nós, em condições normais, já fazemos uso da tração animal. Agora, com as restrições aos combustíveis impostas a Cuba, foi crucial aumentar ainda mais a utilização, principalmente nas atividades de preparação de terras, para a semeadura do tabaco, das hortaliças. A empresa estatal Cuba Kibir afirma que vai preparar contra a ação animal cerca de 1.200 hectares de terra durante o inverno local. A Cuba Kibir trabalhou em novembro com 26% dos 80 mil litros de combustível que recebia todos os meses do Estado. A cerca de mil quilômetros das plantações de tabaco, as estradas que saem de Havana estão cercadas de campos de cana-de-açúcar. Félix Betacourt leva comida para os funcionários da roça em uma carroça puxada por bois. Isso funciona bem e economiza muito combustível. Com os animais, o gasto é com ração. Na cidade de Bayamon, as charretes puxadas a cavalo são um atrativo turístico, mas nos últimos meses passaram a ser um meio importante de transporte de pessoas. Em alguns lugares, o ônibus não chega. O jeito é a charrete. Nos anos de 1990, Cuba chegou a ter mais de 200 mil animais para tração. Hoje, este total é quase o mesmo, 196 mil. Heriberto Piloto acredita que a retomada do uso de animais de tração deve ser mantida mesmo com a volta do combustível. Bom, todo mundo queria um trator, mas é impossível. É impossível. Perante a escassez de recursos e como ocorreu na crise econômica da década de 1990 por causa do fim da União Soviética, a aposta de Havana é mesmo nos animais. Aplausos. 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 Obrigado.